Olá, pessoal! Eu sou a professora Thalita, professora de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos, então, para a nossa segunda aula de gramática sobre orações subordinadas adverbiais. Gente, nessa aula a gente vai manter o que a gente já fez na aula anterior, ou seja, preciso que vocês peguem o livro de vocês, lá na página 46, tá? Por quê? A gente vai fazer do exercício 1 ao exercício 6. Vamos lá, então. Primeiro exercício. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de a língua estar fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades. Com o que se torna uma ponderável força contrária à variação. Então aqui a gente tem um texto, né, de uma gramática. Nós temos lá no enunciado. Considere as seguintes afirmações sobre os quatro períodos que compõem o texto. Primeiro, tendo em vista as relações de sentido constituídas no texto, o primeiro período estabelece uma causa cuja consequência aparece no segundo período. Na verdade, gente, só lembrando, período, letra maiúscula, até o ponto final. Só que ali, gente, se nós formos ver, o segundo período do texto começa com o mas. Ou seja, ali eu não estou, então, trazendo causa e consequência. Eu estou fazendo o quê? Trazendo informações que são opostas. Então, por isso, gente, que a número um não está correta. Segunda, o uso de orações subordinadas, tal como ocorre no terceiro período, é muito comum em textos dissertativos. Então, gente, o terceiro período, é lá, a língua padrão, por exemplo, embora. Gente, aqui, então, nós temos uma ideia de oposição também. Aqui nós temos uma oração subordinada, mas nesse caso, ela é subordinada com o C C C. E ela traz essa ideia de oposição. Ali, gente, é bastante comum por quê? Eu trago alguma coisa, coloco por exemplo e contradizo isso. Ou seja, isso é bastante comum, sim, em textos argumentativos. Ou seja, a segunda está correta, sim. Terceira, por formarem um parágrafo tipicamente dissertativo, os quatro períodos se organizam em uma sequência construída de introdução, desenvolvimento e conclusão. Sim, gente, geralmente na introdução, a gente tem algo bastante comum, que é o tópico frasal. Que é quando eu coloco, então, uma frase impactante ali, que depois eu vou abortando isso ao longo do meu texto. E é justamente isso que nós vemos aqui. Então, ele segue essa hora, introdução, explicando o tema, desenvolvimento, trazendo argumentos, e a conclusão, que é onde eu chego, né, a algum lugar. Sim, gente, ele pega lá, né, a questão de variedades linguísticas, e ele vai especificando, por exemplo, quando ele fala da norma padrão, que ainda é a que tem mais prestígio. Ou seja, ele vai particularizando, sim. Então, nós temos a 2, 3 e 4 como corretas, a letra E, então, que vocês devem marcar. A 2, gente, nós temos um texto enorme, mas vamos lá, lê só o trecho que está, né, destacado. Há quem alegre que o que se diz em forma de anedota está longe de ser verdade sobre Minas. São apenas versões. Minas trabalha em silêncio, como se diz. Fernando Sabino, que conhece a alma mineira como a dele próprio, tem várias histórias para ilustrar como seus conterrâneos ficam sempre na moita. Associa a seguir cada ocorrência da palavra com a função que ela exerce no trecho apresentado. Então, lá, gente, o trecho 1, ele passa a ideia de conformidade, comparação ou de que forma? É de conformidade. Agora, número 2, aquele como também, ele passa a ideia que normalmente a gente está acostumado de comparação. E, gente, por consequência, a terceira, então, equivale à expressão de que forma? Sendo assim, a sequência fica 2, 1, 3, sendo a correta, a letra A. A número 3, gente, nós também temos um texto, mas nós não precisamos ler esse texto. Vamos direto, então, para o enunciado. Os tempos tinham mudado, as condições do progresso alterado a psicologia e os métodos de combate das feras. As relações de respeito entre os animais já não eram as mesmas. De que modo seria bom indagar? Gente, qual que é a ideia, então, que nós temos expressa pela expressão? De modo que é a ideia de consequência. Ou seja, na número 3, a correta é a letra D, de dado. Número 4, carta a uma jovem que, estando em uma roda em que dava aos presentes o tratamento de você, se dirigiu ao autor, chamando-o o senhor. A oração, estando em uma roda, do trecho lido é Gente, por exemplo, Carta a uma jovem que quando estava em uma roda. Não tem o sentido original aqui da oração? Não tem. Ou seja, dessa forma aqui, quando eu uso o quando, passa a ideia de tempo. Logo, na 4, a correta, então, é a letra A, adverbial, temporal. Número 5, mantendo-se a coesão e a coerência textual no segmento. Mas não me dei por satisfeito, fiquei viciado no negócio. Pode-se inserir entre as duas orações o conectivo. Letra A, ainda que, então, ficaria. Ainda que me dei por satisfeito, fiquei viciado no negócio. Opa, confundi, gente. Mas não me dei por satisfeito, ainda que fiquei viciado no negócio. Não, muda a ideia. Letra B, mas não me dei por satisfeito, à medida que fiquei viciado no negócio. Letra C, mas não me dei por satisfeito, visto que fiquei viciado no negócio. Letra D, mas não me dei por satisfeito, contanto que fiquei viciado no negócio. Letra E, mas não me dei por satisfeito, a menos que fiquei viciado no negócio. Gente, para eu manter a relação de causa e consequência entre essas orações, eu preciso usar qual conectivo? O visto o quê? Que vai manter, então, essa relação de causa. Número 6. Olhar o vizinho é o primeiro passo. Não é preciso ser filósofo na atualidade para perceber que o bom e o bem não prevalecem tanto quanto desejamos. Sobre a eige de uma moral individualista, o consumo e a concentração de renda desapontam como metas pessoais e faz com que muitos de nós nos esqueçamos do outro, do irmão, do próximo. Passamos muito tempo olhando para nossos próprios umbigos e mergulhados em nossas crises existenciais e não reparamos nos pedidos de ajuda de quem está ao nosso lado. É difícil tirar os óculos escuros da indiferença e estender a mão. Não para dar uma esmola à criança que faz malabarismo no sinal, para ganhar um trocado simpático, mas para tentar mudar uma situação adversa, fazer a diferença. O que as pessoas que ajudam as outras nos mostram é que basta querer para mudar o mundo. Não é preciso ser milionário para fazer uma doação. Se não há dinheiro, o trabalho também é bem-vindo. Doar um pouco de conhecimento ou expertise para fazer o bem para os outros que não têm acesso a esse serviço é mais que caridade, é senso de responsabilidade. Basta ter disposição e sentimento e fazer um trabalho de formiguinha, pois, como diz o ditado, é a união que faz a força. Graças a esses filósofos da prática, ainda podemos colocar fé na humanidade. Eles nos mostram que fazer o bem é bom e seguem este caminho por puro amor, vocação e humanismo. Aí a pergunta é, a conjunção como, assinalada no texto lá, como diz o ditado, revela a ideia de, causa, comparação, condição, exemplificação ou conformidade. Gente, eu não estou mostrando que é conforme o ditado. Ou seja, a correta nas seis é a letra E, que dá essa ideia de conformidade. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de orações subordinadas adverbiais. Até a próxima!